No Maranhão, um flagrante de abuso de autoridade, policiais agrediram um operário que estava trabalhando. A Secretaria de Segurança Pública do Maranhão está investigando a conduta de dois policiais civis e um delegado que aparecem nestas imagens feitas por um turista. Esta rua no bairro nobre de São Luís estava interditada. Funcionários da empresa de fornecimento de água do Maranhão trabalhavam. E somente moradores podiam circular por aqui. Mas quando um carro da Polícia Civil tentou forçar a passagem, aí começou a confusão. Eu falei para ele, doutor, está sinalizado e nós tomamos serviço da empresa. Nós não podemos tirar o carro agora. Aí ele já veio batendo a mão no meu peito e me agredindo. Os policiais arrastaram e bateram no operário. Um deles saca uma arma. Toda a ação é acompanhada de perto pelo delegado Alberto Castelo Branco, que aparece de camisa cor de rosa. O operário é colocado violentamente na viatura. Repare que o celular dele cai e é chutado pelo delegado. Eu estou revoltada, indignada com a truculência. Em vez de a polícia ir atrás, prender bandido, não vem prender um trabalhador, abusa do poder. O delegado-geral da Polícia do Maranhão analisou as imagens e disse que os policiais agiram errado do começo ao fim. Todas as condutas ali, não só as condutas próprias de um policial civil numa situação daquela. Além do processo administrativo, também foi aberto inquérito policial para apurar se houve crime. É preciso que o policial que tem uma atitude marginal também seja tratado como tal, com rigor da lei.